Do consumidor, o Procon realiza uma ação em parceria com outros órgãos. A ação acontece daqui a pouquinho no Parque da Lagoa, aqui no Parque Solon de Lucena, a partir das 8 horas da manhã. E quem tá lá, ao vivo, é ele, o Carlos Daniel, pra falar sobre essa ação. Tá chovendo por aí? Ou deu um tempinho, hein, Carlos Daniel? Fala, meu filho. Oi, João, de volta. Olha, a chuva não chegou por aqui ainda não, viu? Mas se ela chegar, não tem problema, até porque as tendas já estão sendo montadas, já estão praticamente prontas, toda a estrutura, pra receber aí os consumidores paraibanos. E são muitas, viu? São muitas tendas, porque serão muitos os serviços oferecidos à população. E o melhor de tudo isso, serviços gratuitos. Então já vai se organizando aí, espera, claro, o Correio Manhã acabar, separa a documentação certinha, pra que você também seja atendido ao longo da programação de hoje. Essa ação do PROCON Estadual, inclusive, faz parte de um calendário de eventos dedicado ao dia 15, dia mundial, né, do consumidor. E aí, ao longo do mês de março, acontecem vários eventos. Entre eles, essa ação aqui no Parque da Lagoa, que, como você disse, começa a partir das 8 horas da manhã. Nós vamos conversar a partir de agora com a Kessia Liliana, que é superintendente do PROCON Estadual. Superintendente, bom dia. O que a população vai encontrar vindo aqui pra Lagoa? Bom dia, Carlos, e todos os telespectadores. Eles vão encontrar vários serviços. Tanto o mutirão de renegociação de dívidas, que inicia-se hoje, vai até 15 de abril, né, pra toda Paraíba. Temos também corte de cabelo, esmaltação, massagem. A Sudema, que também é presente com a educação ambiental. Oportunidade de doação de mudas e compostagem. Temos também a Secretaria de Desenvolvimento Humano, com o programa Cidadão, confeccionando, emitindo carteiras de identidade, essas novas, já no novo formato. Então, são vários serviços que estão aqui agregados, para que os consumidores, eles possam ser atendidos. Como também, testes de glicemia, de hepatite, de sífilis, de AIDS. São vários órgãos, através da Secretaria de Saúde, vários órgãos envolvidos, para dizer ao consumidor, amanhã é o nosso dia. Então, nós já estamos fazendo várias atividades. E amanhã, também, nós teremos uma sessão solene na Assembleia, a sessão conjunta, Câmara Municipal e Assembleia, alusível ao Dia Internacional do Consumidor, como também o lançamento do nosso cadastro de reclamação fundamentada. Ao longo do mês, seguimos com várias outras programações. É importante o consumidor entender que é para ele, em comemoração a esse dia tão importante, que os PROCONs fazem várias atividades. Quer ser a Liliana, para a gente explicar melhor para o pessoal de casa, eu, inclusive, fiquei particularmente curioso sobre essa plataforma que o PROCON Estadual vai lançar amanhã, de reclamação. Como que vai funcionar? O que ela vai ofertar aos consumidores? Olha, o cadastro de reclamação fundamentada é o imperativo do artigo 44 do CDC, que diz que todos os órgãos manterão cadastros atualizados. Então, o consumidor, antes de contratar uns serviços ou comprar um produto, ele deve verificar como é que essa empresa age junto aos PROCONs. E lá vai dizer se aquela reclamação foi fundamentada, atendida ou não atendida. É tipo o especial contrário. Nós, quando ficamos em débito, nós ficamos no cadastro até nós quitarmos aquela dívida. No caso das empresas, é importante o consumidor ficar atento, porque ali ele vai entender como aquela empresa age e se ela atendeu ou não a demanda do consumirista. Isso oferece uma transparência sobre a reputação daquela empresa, né, de superintendente? Exatamente. Porque ser demandada, principalmente em uma grande empresa, é natural. Mas como é que ela age diante dessa demanda junto aos órgãos de defesa do consumidor? Então, é sempre importante o consumidor olhar o aplicativo consumidor.gov.br, verificar nos sites dos PROCONs esse cadastro de reclamação fundamentada, porque é através deles que o consumidor vai ficar sempre atento aos seus direitos. Quer dizer, Liliana, para a gente encerrar, para participar dessa ação de hoje, qual a documentação que a pessoa precisa trazer? Olha, o consumidor, ele deve trazer os documentos pessoais para fazer a carteira de identidade, trazer os originais do certidão de casamento, certidão de nascimento, onde vai ser emitido os documentos e, com 30 dias, ele receberá a sua carteira de identidade, a nova, que é física e digital. Essa é a Liliana. Obrigado pela participação e as informações ao vivo aqui no Correio Manhã. Então, só recapitulando, João, essa ação começa a partir das 8 horas da manhã, segue até o meio-dia, aqui, bem no centro do Parque da Lagoa, em João Pessoa. Convite para toda a população. Eu volto contigo. Muito bem. 7 horas, 29 minutos, 7h29. Obrigado, Carlos Daniel. Vai lá para você participar desse evento bacana, ali no Parque da Lagoa, no Parque Solon de Lucena, aqui no centro da capital. Obrigado, Carlos.